Oi gente, tudo bem? Eu sei que eu ando um pouco sumido aqui do canal, peço desculpa por isso, mas estou de volta aqui agora para mostrar um pouco mais desse lugar. Para quem ainda não sabe, eu sou de Brasília e eu vim para cá para estudar na Rural e acabei ficando por aqui. E um dos principais motivos, se não o único motivo, não, o único não, mas assim, o principal motivo para eu vir para cá foi a beleza desse lugar. Quando eu tinha escolhido uma universidade para eu vir estudar, eu tinha já me matriculado em uma universidade do Rio Grande do Sul, alguns de vocês sabem disso, acho que a maioria não sabe. Eu me matriculei lá para cursar letras e letras eu gosto, aliás, eu trabalho hoje na editora da universidade que eu vim aqui no Rio de Janeiro e é algo que eu sempre gostei. Tanto é que eu já conversei várias vezes com amigos e tal, que eu tinha a intenção ainda de cursar letras. Mas enfim, e por que eu falo da beleza desse lugar? Eu vou mostrar para vocês alguns vídeos aqui. Antes de ontem, um amigo meu veio e a gente deu uma filmada que ele tem um drone muito legal, eu sou muito fã de drone, estava querendo já comprar um aqui para o canal, acho que eu conversei com alguns de vocês sobre isso. E assim, a gente fez uma filmagem em torno aqui da região, porque eu sempre mostro mais ou menos como que é aqui, a relação que a gente tem aqui com o verde, com a natureza e tal, mas assim, a gente está bem do lado da cidade propriamente, o centro da cidade, embora seja uma cidade pequena, pequena sim, pequena que eu falo porque ela parece bem interiorana, mas ela tem 80 mil habitantes, então não é tão pequena desse jeito. Mas eu estou aqui num lugar que é uma divisão entre a área rural, vamos dizer assim, se é que aqui tem uma área urbana, mas entre a área rural e a área urbana. Eu vou mostrar para vocês de cima, pelo drone, para vocês verem melhor onde que fica. Assim, para mim foi um achado. Assim que eu cheguei aqui nessa universidade, na primeira semana, eu estava caminhando aqui pela ciclovia e eu tinha visto essa casa. E eu pensei, caramba, deve ser muito legal essa casa. E assim, a casa estava destruída daquele jeito, mesmo assim meus olhos já brilharam, já falei um pouco sobre isso, mas eu sempre lembro desse dia com muito carinho porque isso é quase uma realização de um sonho de vida, sabe? O que é que eu estou conseguindo por aqui. Sempre quis um quintal desse, sempre quis ter isso, e tem muita coisa aqui que eu estou conseguindo desenvolver nessa casa que eu não conseguiria em outros lugares. Os próximos passos que eu penso em fazer para cá é tornar a casa um pouco mais tecnológica. Mas vamos um pouco lá para cima, vamos dar uma olhada em como é este lugar. Há uma curiosidade que eu acho legal falar para vocês. Por que o nome Seropédica foi dado à cidade? Antigamente aqui tinha uma fazenda chamada Seropédica do Bananal, onde se cultivava seda propriamente. E enfim, o nome dessa fazenda, pela importância que tinha, deu nome à região, antes mesmo ainda quando era uma região, um distrito de Itaguaí, e só depois que a gente conseguiu a emancipação aqui em 1995. Então como cidade, Seropédica ainda é uma cidade bem nova. Música Música Bom gente, aqui basicamente a gente tem todo o centro de Seropédica. Como eu falei para vocês, é uma cidade relativamente pequena. E aqui a gente vai ter mercados, bancos, tem restaurantes, tem o CIEP, que é uma escola. E enfim, tudo o que a gente precisa daqui da cidade basicamente está aqui. Eu consideraria que Seropédica tem dois centros. Esse aqui é propriamente o centro, leva o nome de centro da cidade, é onde está a prefeitura municipal. Mas tem também o quilômetro 40, onde tem o seu próprio centro comercial e tudo. Mas aqui fica basicamente o nosso centro comercial. Vocês viram que está muito próximo de casa. Aqui, nessa pequena pista ao lado da rodovia, é a ciclovia, que eu falei para vocês. Passa bem do lado de casa e vai até a universidade. Então, por ela, a gente liga a universidade ao centro da cidade e passando por minha casa, eu consigo utilizar o serviço da ciclovia. Ah galera, é uma coisa interessante. O nome Seropédica aqui remete um pouco àquilo, na minha visão, remete um pouco àquele letreiro de Hollywood, sabe? E é uma curiosidade também, porque Seropédica costuma ser uma cidade cinematográfica. Logo atrás ali desse CIEP, dessa escola que vocês estão vendo aqui, tem uma delegacia, que antigamente era da delegacia da polícia civil, hoje é da polícia militar, se eu não me engano. E foi lá que foi gravada uma das cenas de Tropa de Elite, onde os fuzis foram roubados ou coisas do tipo. E, enfim, a universidade é o principal centro de gravações aqui. É muito utilizado em novela de época, foi utilizado para fazer série da Fox. Eu vou tentar pesquisar e colocar aqui para vocês algumas das coisas que eu sei que foram gravadas aqui na universidade, mas são muitas coisas. Eu sei que teve uma coisa do Santos Dumont, teve um outro de Todos Contra Um, não me lembro agora bem. Mas é uma cidade que recebe bastante a visita cinematográfica. Bom, galera, agora a gente pode então ir conhecer a universidade, pelo menos parte dela. É aqui onde eu trabalho, galera. Ali é o prédio da Biblioteca Central, todo esse prédio ali. E uma pequena parte dele se dedica à editora da Universidade Rural, a Edu. E é lá onde eu trabalho. Então, todos os dias, de segunda a sexta, eu fazia esse caminho. Eu falo fazia porque a gente está em home office devido à pandemia. Mas eu sinto falta, sinceramente. É aqui do lado, mas eu gosto de ir pedalando para lá, vendo esse verde, vendo os lagos, vendo... Enfim, essa arquitetura aqui ainda hoje me encanta. Foi um dos motivos que me levou a vir para cá. A vegetação daqui é fantástica. E, enfim, esse prédio maior aqui é o P1, né? É o prédio principal da universidade. Quando você pesquisa pela universidade, o FRRJ, são dois R's, a gente vê várias fotos desse prédio. Ali ao lado tem a casa do reitor, essa casinha aqui, ó. E não é mais utilizada, pelo menos assim, pararam de usar, sinceramente, porque normalmente as pessoas têm casa. Como eu tenho aqui, reitor, pró-reitor, os professores também têm casa aqui na rural. E quando você toma um cargo de reitor, você acaba tendo direito a essa casa. E se você pegar essa casa, pelo que eu entendi, você perde direito a outra casa que você tinha. Só que reitor é um cargo temporário. Então, quando você sai daquela casa, você fica sem a casa antiga que você tinha. Em razão disso, as pessoas não estão mais utilizando aquela casa. Pelo menos foi essa a história que chegou aqui pra gente. A rodovia BR465, passando aqui, a antiga Rio São Paulo. Este é o Lago do Iá. Bom, é muito chamado de Lagaçu. Tem gente que fica muito chateada de se chamar de Lago do Iá, mas é popularmente conhecido por Lago do Iá. Onde tem aquela ilhazinha cheia de capivaras. E como vocês viram, a Seropédica tem muito verde, cara. Tem muito verde. É algo... As montanhas daqui, eu que sou de Brasília, quando eu olhava a altura dessas serras, eu ficava impressionado. Hoje já nem tanto. Mas eu lembro que quando eu cheguei, e eu vim de ônibus. Eu vim de ônibus a primeira vez, porque eu não tinha grana nenhuma. Conseguimos comprar uma passagem de avião pra ir pra Porto Alegre, pra ir pra outra universidade que eu tinha me matriculado. Porém, eu mudei de ideia. E a passagem estava muito cara pra remarcar. Então eu tive que acabar vindo de ônibus, passei pela Serra das Araras. Se vocês não conhecem, gente, pra mim foi assustador. Sinceramente, descer aquilo de madrugada foi assustador. Mas é bem alto, é bem legal. E hoje eu vejo isso com muita beleza. E bom, aqui ao longe vocês veem a minha casa ali. É bem no cantinho aqui, onde termina a vegetação. Se é que pode se dizer que terminou a vegetação aqui. E começa propriamente a parte urbana de Seropédica e tal. Bem do lado da linha do trem. Esse trem, antigamente, quando eu morava nesta rua aqui, já morei numa kitnet daquela rua. Passava o trem por aqui e era bem barulhento. O trem é ainda perto de casa, mas aqui dentro de casa a gente quase não escuta. Quase não escuta, sinceramente. O principal problema aqui é combater essa quantidade de capim. Eu não gostaria de jogar veneno ali pra matar esse capim, mas... É uma despesa que a gente tem com muita frequência aqui pra deixar esse capim enroçado. Bom, galera. Eu tinha mais algumas filmagens, mas pro vídeo não ficar tão longo. Eu resolvi deixar só um pouquinho das imagens que eu achei mais legais aqui. Mas se vocês quiserem ver mais alguma coisa aqui da região e tal, eu vou conversar com meu amigo. A gente pode filmar isso novamente. E eu quero muito também mostrar pra vocês melhor a universidade, que foi o local que me fez vir pra cá. Foi algo que encantou os meus olhos. Então, se vocês quiserem ver mais alguma coisa, deixa aí nos comentários aí pra gente. Se quiserem também que a gente fale sobre alguma coisa. Às vezes você está interessado em vir aqui pra universidade pra estudar aqui, está interessado em mudar pra cá. Sei lá. Seja qual for o motivo, se vocês quiserem saber mais, pode deixar aí nos comentários que a gente vai trazer mais informações pra vocês. E se você é novo ou nova aí no canal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Deixe aí o seu gostei pra ajudar na divulgação do vídeo. Se inscreva aí no canal. E é isso. Como eu falo lá no meu canal de jogos, um forte abraço. Tamo junto. E fui. Tchau. 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 Amém.